Já fez uma boa ação nesse ano? Olha só essa ideia, uma campanha, tá arrecadando livros para instituições que atendem crianças carentes. Vamos ver como participar. Páginas coloridas que contam histórias fantásticas, clássicos da literatura brasileira, coleções que ampliam conhecimento sobre o mundo. Tem de tudo um pouco por aqui. Esses são alguns dos livros que foram trazidos para o serviço de atendimento ao cliente deste shopping no Papicu. É que desde quinta-feira, o espaço abriu as portas para uma campanha bem especial. Muita gente tem o costume de, no começo do ano, fazer uma inovação das suas instantes de livros. E pensando nisso, por que não fazer de uma forma tão nobre, que é passando esse conhecimento adiante? A iniciativa vai até dia 29 de fevereiro. É possível deixar os livros também no saque do shopping localizado no bairro Presidente Kennedy. Pode ser doado qualquer tipo de livro, desde que em bom estado. Até agora, mil exemplares já foram trazidos para o projeto. Eles serão destinados a crianças e adolescentes de três instituições, em Fortaleza e Calcaia. Nós já conhecemos esse trabalho belíssimo, né? De atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E por isso que elas foram contempladas, né? Uma das instituições beneficiadas é o CAViver, organização da sociedade civil que combate e previne cegueira infantil, com atendimento, cirurgias e assistência de graça a crianças vulneráveis. Entre os espaços de acolhimento, está esse aqui, com brinquedos e livros. Quando a gente trabalha com a prevenção da cegueira e com tratamento precoce, a gente dá oportunidade dessa criança voltar a enxergar. E quando ela volta a enxergar, a gente prioriza atividades de brincar e atividades de leitura. Chegou um livro, a criança gostou, gostou de um livro, gostou de um brinquedo, a gente permite que ela leve. Os materiais vão ser recebidos até 29 de fevereiro, no Rio Mar Fortaleza ou no Rio Mar Kennedy. E aí